Música Olha o Durva me ligando aqui ó, pra ver se tá atrasado, tava me ligando Depois a gente resenha, depois a gente resenha, depois a gente resenha Não pô, parceria aqui, depois a gente resenha Conta o Bahia né? Imagina se fosse do outro lado Quer filmar né? O reposto chegou pra ele Mais uma Se Deus quiser Dar tudo certo e trazer um Bom resultado pro jogo de volta Pô, vamos nessa né Piratas Faz uma decisão aí né? Esperamos já nessa primeira partida Nessa primeira final A gente fazer uma boa partida E conseguir já um resultado bom Para que no jogo de volta A gente tá mais tranquilo e Se Deus quiser levantar mais esse caneco Fé em Deus, vamos lá né? Jogo difícil Complicado, filma o Brunão ali ó Ele tá na resenha Tá vendo? Não pô, jogo importante Vamos lá Recuperar que Quarta tem mais uma batalha aí Se Deus quiser pra gente voltar com a vitória E no final de setembro ser campeão E aí Piratinha 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 E aí Maradé E aí Vai até lá onde? Vai nada Ele te ama né? Ele me ama, ele me ama Ele me ama Eu tenho que fazer um filho com ele né? Ele mesmo E aí Miralhos E aí 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 Agora traigamos um bom resultado do Chile Que seria ganhar Boa viagem Muito obrigado Vamos embora né? Mais uma batalha Vamos embora Boa viagem Valeu Valeu meu mano Valeu Valeu Halle Valeu Vai lá Vão embora Vão embora Clique Fita Valeu Fita 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 Eu não fui na rua, fui na rua Eu fui na rua Eu sou Santista Obrigada Obrigada Boa viagem Olha aqui, tá aqui Água Olha aqui, tá aqui Olha aqui, tá aqui Água Olha aqui, tá aqui Você gosta de piratinha? Pede a música A Adriana não gosta Pede a música Olha aqui A perna do caramba Antigamente Agora tá assim Lino pirata Lino pirata Lino Parabéns Por favor, devagar Por que? A perna Certo Mocê A Perna A piscina A Piscina Muito bom Tem passos Certo A Certo Mocê O que é isso? O outro é a metade daquela mala. Jesus, quando o Maurício sai, se lava ele ao outro lado. Vem, vire gente, Gabriel. O coração de... O tema, nós fomos juntos. Faltaiki. Esperamos moistes juntar novasse. Cal DRAMAR! Aí vai dirigir ele no cu. Amém! Amém... Amém! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL